Agendando reuniões no Microsoft Teams Neste vídeo, você vai aprender a agendar as sessões e audiências no Microsoft Teams. Selecione no menu vertical a opção Calendário para visualizar os compromissos que serão marcados. Em seguida, clique em Nova reunião. No campo Adicionar título, adicione as informações sobre a sessão ou audiência. Em Adicionar participantes obrigatórios, adicione os magistrados e servidores que conduzirão a sessão ou audiência. O convite da reunião será gerado somente após a inclusão de pelo menos um participante. Insira a data da sessão ou audiência e informe o horário de início e de término. No ícone Periodicidade da reunião, você tem a opção de marcar se ela irá ocorrer novamente ou não. Caso a reunião ocorra novamente, o link será o mesmo para todas as datas. Importante! Ao preencher o campo Canal, você estará escolhendo aonde o chat será salvo. Nesse caso, somente os participantes do canal escolhido poderão acessá-lo. Caso o campo Canal não seja preenchido, todos os participantes acessarão o chat, mas ele não será salvo em nenhum canal. Após o preenchimento desses campos, selecione Enviar. O agendamento da sessão ou audiência foi gravado com sucesso. Observe que ele já aparece no calendário do organizador e de todos os participantes. Agora, vamos acessar o agendamento para definir as opções da reunião e obter o link de acesso. No calendário, selecione o registro da reunião que desejar e clique na opção Editar. Em seguida, clique em Opções de Reunião. Será exibida uma janela do navegador web que lhe permitirá ajustar as configurações do lobby, sala de espera dos convidados e as permissões de apresentador. Selecione as opções de acordo com o que você precisa e clique na opção Salvar. Em seguida, feche a janela de opções e retorne para a janela do Microsoft Teams para prosseguir. Para obter o link da reunião, clique com o botão direito do mouse na opção Clique aqui para ingressar na reunião. Na janela, selecione a opção Copiar link. Agora, você poderá publicar o link da reunião nas certidões do processo no PJE, no DJE e nos demais canais de comunicação, conforme as recomendações do gestor da unidade. Clique em Fechar para voltar ao calendário. Os participantes receberão os dados atualizados em seus calendários no Microsoft Teams. Pronto! Você aprendeu a agendar sua reunião e a configurar as informações corretamente. Agora, sua reunião será exibida no calendário. Pronto! 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 Obrigado.